Fogo seco, eu sou imbecil. Mano. Ah, aquela coisa é perigosa. Não sei se posso lidar com ela. E tem robôs muito mais poderosos por aqui. Os robôs de combate reais são bem mais mortais. Não tem nenhuma lata de combate aqui. Ainda não. Mas quando o Collective for lançado, eles estarão por toda parte. E dois deles estarão equipados com conectores beta. Tem ideia da quantidade de sangue que será derramado por causa da ambição de uma única pessoa? Você e os anéis estão me deixando doido. Quando vocês vão parar de tentar me controlar? Tadinha da baleia, mano. Tadinha da baleia é tão bonita. Tão esbelta. Parou. Droga, mas que surpresa. Por que eles congelaram? O código de acesso foi extraído com sucesso da memória de Neuropolímero do Petrov. O modo de combate foi desativado e os robôs voltaram ao status normal. Muito bem, meu rapaz. Todos conseguirão se esconder e sobreviver lhe devem a vida. Você me orgulha. Obrigado, senhor. E agora? Volte para a Jelomei, faça um check-up e tire uma licença. Você merece. Vou resolver as consequências dessa bagunça. Entendido. Tô indo. Você não contou ao Cetienove sobre a Filatuva. Você ainda quer encontrá-la? Quero ver se essas provas dela são relevantes mesmo. Você sabe que o Doutor Cetienove não vai gostar disso, não é? Então não conte pra ele. Então tá bom. O farol, né? E por onde começamos a procurar? Larissa! Carnícia defumada, você tá em algum lugar por aqui. Não detecto ninguém nas proximidades. Vamos dar uma olhada. Ela tem que estar por aqui. Você confia na Doutora Filatova? Eu não confio em ninguém. Mas ela tem algo importante pra me dizer. E eu tenho certeza que o Doutor Cetienove tá escondendo algo. O Doutor Cetienove já te contou dos planos dele? Na verdade, não. Tipo, ele não tinha a obrigação de contar, mas essa parada toda do Petrov... O Geleco matou o Stock e o chefe nem ligou. Ele não pode atrasar o lançamento do Collective um pouquinho por respeito aos mortos? Não tenho informações sobre esse assunto, camarada-major. Não tem, né? Bom, nem eu. Então vamos buscar algumas. Vamos lá. Vamos lá, Júlia. O que temos aqui? Uma cadeira e uma TV? Não é o que eu tava esperando. E o que você estava esperando? Suspeito que esse cômodo tenha uma função específica. Carmeça defumada! Mas que burra! Acredito que a Doutora Filatova tenha hackeado o sistema de acesso do elevador, causando a aceleração não programada. Caso contrário, ela não teria conseguido iniciá-lo. Então ela invadiu o sistema, assim como esses pobres diabos foram invadidos e feitos em pedacinhos. Então esse é o neturno, né? É legal. Na verdade, é incrível. Doei em êxtase. Eu mesmo não me incomodaria de passar um tempo ali, mas não consigo nem imaginar o que tá rolando lá agora. O camarada 79 pediu que você voltasse pra Tia Lomé. Como pretende explicar esse atraso? Depois damos um jeito nisso. Quero falar com a Doutora primeiro. Mas se ela tentar fugir de novo, vai se arrepender. Já cansei de ficar brincando de gato e rato. O que estamos fazendo aqui? O que você quer? Só me ouve, P3. Me deixa oferecer uma perspectiva diferente. Daí você decide como lidar com tudo. Você sabe como o 79 planejava usar o Collective? Tem ideia do que ele ia fazer? Depois do lançamento do Collective, as pessoas conseguiram controlar robôs com as próprias mentes. E não vão mais conseguir apunhalar uns aos outros pelas costas. Parece bom pra mim. Eu também pensava isso. Mas as coisas não são realmente assim. O Collective não é sobre controlar robôs. 79 poderá controlar todos os que participarem do Collective. O Collective é diabólico, Nityaev. É muito pior que escravidão. Qual é? É a mesma cadeia hierárquica de sempre, só que numa rede virtual. O que tem de tão ruim nisso? Venha, veja por conta própria. Tenho perguntas. Onde estamos? Esta é a Academia de Consequências. A Memória da Instalação, Centro de Análise e Arquivo Primário. As atividades de todos os outros complexos são estudadas aqui para chegarem a conclusões e gerarem matrizes de probabilidade. Vai direto ao ponto. A Academia tem vários departamentos interessantes. Por exemplo, existe a Rádio do Futuro. Ao combinar matematicamente ondas curtas e ecos quânticos, podemos prever as músicas que as pessoas estarão ouvindo em 50 e até 80 anos. Mas tem outro departamento muito especial chamado Psicologia Comportamental de Indivíduo Polimerizado. Deveriam ser voluntários, mas... Como você entrou aqui? Por que as abetardas não te pegaram? Eu trabalho aqui. Bom, trabalhava. Só o Setienov pode revogar o meu acesso. E ele está bem ocupado agora. Não sou uma ameaça. Vá direto ao ponto. E sem mais granadas ou qualquer merda do tipo. Mais uma gracinha e eu te mato. É meu último aviso. Tá bom. Tudo bem. Vamos. Não vou desperdiçar seu tempo. Ok. E mostra. Então, tá pronto? Desabilitar a polarização. Essa porra é uma casa assombrada? É uma tumba mental. Os voluntários que estabeleceram as bases para a Collective, os primeiros grupos dela acabaram se matando. O Grupo 30 enlouqueceu. Os membros do 101 mataram uns aos outros. O 73 se matou. O Grupo 204 foi o mais bem-sucedido. Sobreviveram. A consciência deles agora está no mundo imaginário, que nós chamamos de Limbo. E os corpos estão aqui, sob meu controle total. Quer que eles façam alguma coisa? Pra quê? Pra mostrar que eu não estou mentindo. Que seja. Coloque-os em fila. Continue. Diz pro Gordo começar a pular. Vai fazer bem pra ele. Só pra ele? Por que eu não faço todos pularem? Vivemos numa sociedade comunista? Pulem logo, caralho! Isso é insano. Por que vocês fazem essas merdas? É foda. São uns coitados. É aí que você se engana. Quimicamente falando, eles estão todos muito felizes. Entende? É disso que se trata a Collective. E o mundo inteiro poderá ser dessa forma. Por que esse Xenove transformaria todos num bando de idiotas? Ele tentava sacanear o mundo, fazendo as pessoas correrem peladas e agirem como animais? Não. Conseguimos evitar a degradação da consciência individual. Memórias, comportamento, padrões de fala, todos preservados. Mas tem uma coisa que eles não têm mais. Nenhuma gota de livre arbítrio. Temos que acabar logo com isso. Acabar? O Victor tava tentando. E você ficou no caminho. Agora já é tarde demais. Seu namorado perdeu a cabeça e matou pessoas. Ele tentou me dizer que o Xenove ensinou robôs a matar na fase inicial do projeto. Pra quê? Ai, pra quê? Por que ele projetou a Collective pra ser um sistema de controle mental? Neurocontroladores? Pra quê? Pra o Xenove escravizar o mundo todo. E se você não entende isso, você é um idiota! O chefe nunca faria isso. Ele faria. E vai fazer. Segunda-feira. Tudo isso é difícil de engolir, mas... Eu vou te ajudar. Qualquer que seja o seu plano, tô dentro. Tá disposto a se virar contra o Xenove? Depois do que acabou de me mostrar? É. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Caralho, mano. O cara quer transformar um comunismo... Ambulante, velho. Caralho, velho. Nunca confiei nele mesmo. O quê? O que foi isso? O que foi o quê? Nada. Só tô digerindo o que eu vi. Por que me ajudou? Talvez porque eu me preocupo? Além disso, não é sobre você. Não, só sobre você. Se você trabalhava aqui, então por que não tentou impedir tudo isso? Achei que tava sendo bom. Pensei que seria o melhor para a União Soviética. Mas quando percebi o que realmente estava acontecendo, eu precisei ficar esperando o momento certo. Eu e o Victor arriscamos tudo e... Bom, você sabe o resto. Certo. Continuando. O indivíduo que veste não está saindo do limpo. Injentado em algumas funções. Ei, Major. Tô bem. Minha cabeça anda me matando ultimamente. Tenho visto coisas. Que trabalho de merda, viu? Vou te contar. Não vai doer. Você nem vai lembrar de nada. Alucinações são coisas sérias. Bom, sou uma neurocirurgiã. Provavelmente posso ajudar, se tudo terminar bem. Não, obrigado. Uma folguinha vai me ajudar a melhorar. Se tudo acabar bem, claro. Hum. Tá bom. Olha, sobre o Victor, eu... Como? Você não teve escolha? Não tinha como agir diferente? Você vai me dizer agora que sente muito? Como é? Não me arrependo. Claro que não. Tava só fazendo o seu trabalho, né? Olha, desculpa, mas eu não quero falar sobre isso. Eu amava quando ele era... Eu não, para que o bagulho, né? Ele era bondoso, compreensivo e não matava pessoas. Não me sinto à vontade perto dessa gente. Ah, bom, só espero. Em breve, isso vai acontecer em toda a União Soviética. E depois, no mundo inteiro. Então você vai ver as pessoas perderem o livre-arbítrio. Ter livre-arbítrio não vai impedir ninguém de ser babaca. Você tá justificando atrocidades? Atrocidades? Quais atrocidades? Se eles são voluntários, vir aqui foi escolha deles. Isso não tem nada a ver comigo. Você é um monstro? Afirmativo. Já deu. Tô ocupado demais pra conversar. Muito bem. Aproveite a vista. Mano, a tafuk, Larissa. O cabelo dele é mó bonito. Eu gostei, eu gostei. Ih, meu Deus. LSD. Voz estranha. Eu tô de saco cheio dessas alucinações de merda. Você está vendo manchas coloridas? Acha que a sua percepção do mundo vai mudar? É, isso mesmo. Você sabe o que é isso? Você tá atravessando para o limbo, mas não pode ser interrompido. Como você conseguiu? Eu não sei. É como se aquele pedaço de polímero estivesse me chamando. É bem grande e tem o formato de uma gota. Ali, bem em cima da gente. Consegue ver? Não tem nada. Como assim? Eu tô olhando pra ele agora. Ah, merda. Agora sumiu. É uma reação alucinógena. Efeito colateral da cirurgia que você passou. A reação de um cérebro danificado à presença de um implante de neuropolímero. Do que você tá falando? Que implante? O 79 não contou? Então você não sabe o que tá acontecendo com você? Charles, o que tem de errado com a minha cabeça? Não detecto nenhuma mudança interna, Major. Mas é bem óbvio que a sua extensão polimérica, Vosco Rod, está recebendo um fluxo não identificado de dados externos. O que é essa interface? Com quem você tá falando? É a comunicação holística artificial. Uma IA na minha luva de polímero. Não importa. Charles, do que você tá falando? Charles? Peraí. Charles, quais dados? Que extensão polimérica, Vosco Rod? A extensão polimérica, Vosco Rod, foi desenvolvida usando dados de experimentos conduzidos por mim e pelo Dimitri. O quê? Por você? E por que tá chamando o Dr. 79 de Dimitri? Quem é você? Camarada Major, isso vai ser difícil de explicar. Mano, Charles. Charles, por que você tá cheio de estática? Mas que porra tá rolando? Mantenha o foco, Major. Se o que estou pensando for verdade, conseguirei acessar o arquivo agora mesmo. Haverá registro seus. Mano, puta que pariu. 79 fudeu... Meu Charles. Meu Charles, mano. Meu Charlinhos. Não, ele não. Diga seu nome e código de acesso, pessoal. Carniça defumada. Nome inválido. Tudo bem, eu vou evadir. Nome, Cheriton Zakharov. Código, código, acento, acesso concedido. Nome inválido. Charles, você tá aí? Nada? Mano, olha esse cara, velho. O que é o Charles? Bom, resumindo, seu Charles é o professor Cheriton Zakharov. Foi um resumo mesmo. Como ele poderia ser o Zakharov? O professor Zakharov tava desenvolvendo os subsistemas do Collective e trabalhou no módulo. Esse que tá aí, dentro de você. Nos disseram que ele tinha executado diversos experimentos nele mesmo. O resultado foi desastroso e imprevisível. Nele mesmo? Ele era idiota ou o quê? Ah, mas não era idiota mesmo. Zakharov era um misantropo obcecado pela ciência. Não acho que se importava com o que poderia acontecer com o próprio corpo. Quando você percebeu que o Charles era o Zakharov? Foi neste exato momento, quando ele se desligou. Eu não sabia que o Setienov tinha guardado a consciência na sua luva. Foi a abreviação Charles que entregou tudo. Então, Charles não é mais uma pessoa? Só um dispositivo? Eu não sei, mas acho que sim. A diferença é que esse dispositivo é feito com base no paradigma lógico e na experiência de um dos mais brilhantes gênios soviéticos. Por que o Setienov quer ele? Porque o Setienov nunca abre mão do que pode ser útil a ele. E tudo precisa ser mudado para satisfazer as necessidades dele. Eu acho que você já percebeu isso. O engraçado é que você parece ter feito amizade com sua luva. Bom, é que passamos por muita coisa juntos. Eu tenho sentimentos, sacou? Já que sou humano, e ele também tem. Tinha. Ah, mano. Como consegue falar disso de um jeito tão calmo? Pra mim, Cheriton Radeonovitch morreu há tempos. Cansei de sofrer por isso. Além do mais, sou cientista. Somos mais apaixonados pela morte do que em mexer com a cabeça das pessoas. Uou, é verdade. E aí, como entramos? Poucas pessoas têm acesso permanente ao arquivo. Setienov, Lebedev, o diretor da academia, e Zakharov. Como você me lembrou. Fofinho, hein? E o que faríamos se a senha não tivesse funcionando? Tenho certeza que você teria arrombado a porta com as próprias mãos. Mas agora a arquivista acha que eu sou o Dr. Zakharov. Então, demos sorte. Agora podemos descobrir tudo sobre você. Vamos lá. Seja bem-vindo, Cheriton Zakharov. O que deseja? Agente P3, arquivo pessoal. Sua pesquisa resultou em 42 arquivos de áudio. E aí, qual você quer ouvir primeiro? Sinceramente, eu não ligo. Então, escolha qualquer uma. Tá. Para de enrolar. Hã? Escolha qualquer uma, Major. Estamos ficando sem tempo. Como assim, amiga? What the fuck? Leve uma fita para a Larissa. Ué? Caralho, não sou daqui, não. Não sou daqui, não sou daqui, não sou daqui. E aí? Ah tá, tá aqui, porra, tenta essa aqui. Iniciando a reprodução, babina. Os eventos na Bulgária deixaram os agentes gravemente feridos. Tecnicamente falando, estavam clinicamente mortos. O agente Blesna não pôde ser salvo. Como a condição do agente Gluton era menos grave, foi possível deixá-lo pronto para combate. Porém, seus membros destruídos precisarão ser amputados, sendo substituídos por próteses modernas. É, eu já sei que metade do meu corpo é protético. Cadê a novidade? São apenas observações gerais. Encontre outra gravação. Lá em cima. Bem aqui, para cá. Mais uma. Pô, pula daí, mano. Ok, toca essa. Iniciando a reprodução. Após sua recuperação, a personalidade do agente alterou-se significativamente, incluindo seus padrões de comportamento e fala. Por isso, tomei a decisão de removê-lo da unidade Argentum. Para evitar qualquer possibilidade de reincidência de memória, Plutônio recebeu uma nova designação. P3. E agora está sob meu comando e observação direto. P3. O contato de P3 com o Argentum foi mantido em um mínimo. E o pessoal da Argentum foi avisado para não mencionarem o nome Blesna na presença de P3. Carniça? Vou pegar outra. O quê? Você está numa coleira. 79 faz o que quer com você. Escuta aqui, doutora. Ele salvou minha vida. Você acha que eu não sei que sou uma cobaia? Esse é o meu trabalho. Você é voluntário, né? Então por que você é tão desobediente, cobaia? Mano. Mano, eu sou um robô praticamente, velho. O moleque quer me controlar. Vamos dar uma chance a essa. Procedimento. Implante de extensão de função cerebral de Neuropolímero Vosco-Rod. Objetivo. Eliminação total de impulsos destrutivos ativados por memórias traumáticas. Paciente, Major Sergei Niteyev. Codinome Plutônio. Tentativa número 3. As duas primeiras operações não tiveram nenhum sucesso. O nosso paciente sofreu uma grave lesão cerebral em sua viagem com destino à Bulgária, que infelizmente não pôde ser reparada. O dano foi tão grave que o paciente talvez tenha que ser eutanasiado. Você ouviu isso? Ele queria te matar. Os lobos frontais estão parcialmente destruídos, fazendo o paciente experimentar ataques de raiva incontroláveis. As próteses de aço do paciente o tornam potencialmente perigoso para todos aqueles em volta. É sobre suas convulsões. Devido aos incidentes de insanidade temporária, o paciente está imerso em uma realidade psicodélica, que o impede totalmente de aceitar qualquer tipo de consequência de seu comportamento agressivo. Eu não entendo. Pode traduzir para mim? Você não vai gostar. O paciente experimenta alucinações intensas. Viu sua esposa de novo, meu rapaz? Como... É... Como sabe disso? No entanto, o implante Vosco Rod dará ao paciente memórias artificiais, permitindo superar a obsessão com sua falecida esposa. Sua esposa. É tudo besteira. Eu nunca fui casado. Com Vosco Rod, nós podemos enviar desta forma a consciência do agente direto para Olimpo, através de um pulso mirado para a pituitária dele, colocando o Major em modo de combate sob comando. Gostaria de acrescentar que sou fortemente contra o uso de... Que monte de bosta. Quer dizer, não tem como isso ser verdade. Infelizmente, eu temo que tenha sim. O Seixenove pode enviar a sua mente para o seu próprio paraíso privado com apenas um botão. E meu corpo? Seu corpo vai matar quem ele quiser. Mentira da porra! E as alucinações também são o Seixenove? Não. As alucinações são apenas um mecanismo de defesa do seu cérebro. Por que é que eu deveria acreditar nessa porra toda? O chefe nunca faria isso comigo. Irmão, tu é burro! Até parece que ele nunca pagaria a existência da sua esposa da sua memória. Ainda bem que eu estou controlando esse becil, velho. Que nunca projetaria a Collective para ser um sistema de controle mental. Quem disse que o Seixenove fez essas coisas? Você nem sabe quem está naquela cadeira. Se não acredita em mim, pergunta pra ele. É, irmão, é, pegou na ferida, né? E aí? Qual é o plano, Major? Ele está esperando por nós em Chilomei. Se quisermos parar o Seixenove, vamos ter que amarrá-lo. Então me leva pra lá como sua prisioneira e depois. A gente está com o pau e tudo, minha filhona. E depois a gente avisa. Bom, é o que é, Major. Pense nisso enquanto eu tento hackear esse elevador e nos levar de volta pra superfície. Aham. Tá prestando atenção agora, desgraçado? Major, eu não tenho dados desse incidente. Tá tentando me fazer de idiota, né? Entra na fila. Não tem dados, né? Você sempre soube de tudo isso. Tem um motivo pra você se chamar Charles, não é mesmo? Você é Cheriton Zakharov, seu filho da puta. Qual é sua desculpa agora, hein? Hein? Não há nada pra explicar, Major. Você é tão Charles pra mim quanto eu sou um estranho pra você. Primeiro o Seixenove me matou e depois ele me transformou em um borrão de gosma de polímero. Daí fez uma lavagem cerebral em você e manipulou você. Como eu confiaria em vocês? Por isso eu fingi ser a comunicação holística artificial. Queria saber quem era quem. Bem... Acho que eu teria feito o mesmo. Mas e agora? O que vamos fazer? O que mais faríamos, Serguei? Nós somos amigos agora e sabemos toda a verdade. Temos que ir até o Seixenove, corrigir essa injustiça e nos vingar por tudo que ele fez com a gente. Tem razão. Filho da puta. Chariton, a justiça realmente precisa ser feita. Você é um bom homem, camarada-major. Odeio dizer isso, mas você é o primeiro exemplo funcional de um vínculo comum na rede Collective. Na segunda-feira, todos que passaram pela polimerização se tornarão tão influenciáveis quanto você. Merda. Não posso deixar isso acontecer. Escuta, aquela porra de dispositivo mente, você pode simplesmente tirá-lo. Infelizmente, isso não ajudaria ninguém. Só pioraria as coisas. Como assim? Por que os mentes são inúteis? Um sinal de uma pessoa polimerizada será transmitido aos robôs. Escuta fofoca aí, amiga. Os equipamentos via seus respectivos controladores mente. Mas não é isso que os torna parte do Collective. O dispositivo mente pode ser removido, mas isso só vai impedir que o usuário faça ligações e dê ordens às máquinas. Então, como o CT9 vai controlar todo mundo? É a injeção de neuropolímero que torna as pessoas parte do Collective. Ela se incrusta no cérebro, conectando-o definitivamente à rede neural. O efeito dela não pode ser desfeito. Ou seja, quem tomá-la fará parte do Collective para sempre. Mas... eu era mesmo casado? Qual era o nome da minha esposa? Ekaterina. E... você não vai gostar do que eu estou prestes a dizer, camarada-major. Já ouvi isso antes. Duvido que qualquer coisa possa me surpreender. Você e sua esposa serviram na unidade Argento. Ekaterina, ou Katia, como você a chamava, era uma agente extremamente qualificada. Ela fazia balé quando era criança e obteve muitas conquistas tanto na dança quanto nas artes marciais. Balé e artes marciais? Ah, fala sério. Você não está dizendo que aquelas gêmeas de metal do chefe só pode ser mentira? Ele jamais faria uma coisa assim. Olhe para mim, camarada-major. Depois que eu morri, minha consciência foi transplantada para essa luva. Depois que a sua esposa morreu, a consciência dela não pôde ser salva. Mas o 79 fez um upload de uma cópia das habilidades profissionais da Ekaterina nas matrizes dos guarda-costas dele. Isso é... porra! Vai se fuder! Não pode ser... Nem fudendo, né? Conseguimos uma carona, major. Vamos sair logo daqui. Vamos. E aí, já deu? Ok, vamos lá. Caralho, mama. E babado, velho. Caralho, tio. Eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Ai, que merda! Vai começar de novo! Não! Agora não! Aqui não! O meu deus. Eu vou atacar ela? Puta que pa... Eu vou atacar ela? Nossa. Somos todos monstros no escuro, meu rapaz. Quantas vezes conversamos sobre isso? Não, não, não. Cala a boca. Os livros da biblioteca do meu pai não eram nada Eram muitos fragmentos do conhecimento que eu buscava Fazei toda a minha vida juntando esses fragmentos E os apontam cada fatozinho Quando completei o quebra-cabeças Encontrei um livro que agora me impede de compartilhar conhecimento Esse é a cobiça e a maldade As pessoas não têm medo, elas se indicarem à ciência Do outro lado do mundo, estão ocupados, brincando com o dinheiro Brincam com o poder das massas Ou não, então A ciência transformada em pedaços pelas caçadas Tá bom Eu não quero ouvir mais ele Mas Mano, eu matei a filantova Doutor 79 acabou de realizar uma coletiva de imprensa Em que nega completamente os rumores sobre problemas de mal funcionamento dos robôs civis Na instalação 3826 A instalação está de volta em capacidade operacional total Finalmente voltou, pronto Você levou uma bela de uma surra no fundo Esteve muito perto de ficar lá para sempre Lá onde? Me fala você Como é que eu vou saber aonde vai quando entra nessa fúria sanguinária? Você era um bom garoto quando minha filha estava por perto Mas desde que ela faleceu Você só anda amuado assim e com os nervos à flor da pele Nada além de sangue, cabeças arrancadas por toda parte Lamentável O que a sua filha tem a ver comigo? Ah, minha Kátia Nossa Kátia Destruíram sua memória mesmo, não foi bruto Senhora, do que está falando? Ela era minha filha, mas ela era sua E Katerina Netiaeva, codinome Blesna Membro do Esquadrão de Operações Especiais Argentum E você deve ser? Sua sogra, seu ignorante estúpido Você trabalhou para o CX-9 até que os terroristas búlgaros te explodiram A Kátia não sobreviveu, então o CX-9 te transformou num monstro É, talvez eu tenha ouvido algo sobre isso Por que está sentado aí se já sabia? Eu estou de olho em você desde então Achei que talvez ainda houvesse alguma humanidade perdida em você Desculpa, senhora Mas você achou errado Meu passado, meu presente, tudo se foi Espera, Larissa está onde? Ela está por toda parte Você a espalhou pelos quatro ventos Porra! Será que você tem uma arma, senhora? Será que eu tenho cara? De quem não tem? O que você quer? Qualquer coisa serve, só quero estourar meus miolos Ah, que ótimo Basta explodir a própria cabeça e acabar logo Tudo bem, senhora Aí o CX-9 transforma todo mundo em bolo de gato Claro que mesmo! Primeira União Soviética, depois o resto Acalme-se, eu entendo, senhora Se entende Então levanta Eu vou te dar armas Muitas armas Mas só se você me prometer Que vai acabar com aquela aberração De uma vez por todas Eu vou, senhora Porra Qual é o problema? O gato comeu sua língua? Escute os mais velhos, Major Os atos do camarada CX-9 exigem vingança Mas que merda é essa, Serguei? Sou eu, Zinaida querida Cheriton Zakharov Cheriton, sua cobra velha Você está vivo De certa forma Um mago do mal me transformou em polímero gosmeiro Espera, está me dizendo que conhecia a vó Zina Esse tempo todo Guardar segredos pode ser muito útil, Major Eles ainda não nos decepcionaram Você guardar segredos é decepcionante para mim Seria útil para quem? O CX-9 deve estar louco se está fazendo isso com as pessoas Espera aí, é a Katia A minha Katia Ela ainda pode estar viva? É possível, mas em que estado? Olha só para mim Eu não sei se estou melhor Eu não tenho dados concretos no momento Eu estou te implorando, Serguei O CX-9 precisa morrer Nossa, larga do meu pé Carniça defumada Porra, o que está acontecendo aqui? De um lado tem uns putos mentirosos e manipuladores Que dizem ser nobres vingadores Do outro um cientista soviético Membro da academia Que quer iluminar toda a humanidade E me usar para se livrar dos idiotas Tudo isso de acordo com os putos manipuladores Não vou nem tocar no CX-9 Eu estou fora, eu estou fora desse jogo Que seja, senhora Porque não me mostra o que tem nesse artesanal Se embora Ai, caralho Que seja, senhora Porque não me mostra o que tem nesse artesanal É isso aí Artesanal, eu falei artesanal mesmo E aí Dizem